Parabéns para toda a nossa universidade, para os nossos estudantes, nossas professoras, professores, nossas técnicas e técnicos, pelo conceito máximo que a nossa universidade obteve na avaliação do MEC. Pela primeira vez na história da nossa universidade, nós fomos avaliados pelo MEC e gabaritamos em todos os eixos da avaliação feita pelo INEP e pelo MEC. No planejamento e avaliação institucional, no desenvolvimento institucional, nas políticas acadêmicas de gestão e também na nossa infraestrutura. Isso é muito orgulho, isso é um grande legado e é um grande motivo de comemoração que a gente tem aí para a nossa universidade. É a UFMS na vanguarda do ensino, da pesquisa, da extensão, do empreendedorismo e inovação. Sigamos em frente com muito amor do coração, com muito amor pelo potencial de transformação que a universidade tem na vida das pessoas e sigamos em frente como uma pérola, como um grande tesouro de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Parabéns a todos e muito obrigada.